Até quando você vai fingir não ver E tentar esconder de mim As rachaduras na perfeição Do nosso jardim Até parece que eu não posso perceber Os tremores sobre os nossos pés Nossas árvores perdendo as folhas Anunciando o fim Ervas daninhas pelo chão Estão a se espalhar E as nossas vidas não encontram tempo Pra conversar Tá na cara que ninguém fez por querer É o amor que teima em fugir A verdade derrubou as portas Pra que tentar mentir? Deixa vir o tempo, sua majestade Tomar esse lugar Ele sabe tudo e com certeza Algumas flores ele vai deixar Pra gente se lembrar Que tentou ser feliz Que ficou por um triz E foi tão bom Que a gente quase não quis Que acabasse assim Foi bom viver tudo isso com você Tomara que a gente possa se escrever Mandar cartões postais do paraíso Até quando você vai fingir não ver E tentar esconder de mim As rachaduras na perfeição Do nosso jardim Até parece que eu não posso perceber Até parece que eu não posso perceber Os tremores sobre os nossos pés Nossas árvores perdendo as folhas Anunciando o fim Deixa vir o tempo, sua majestade Tomar esse lugar Deixa vir o tempo, sua majestade Tomar esse lugar Ele sabe tudo e com certeza Algumas flores ele vai deixar Pra gente se lembrar Que tentou ser feliz Que ficou por um triz E foi tão bom Que a gente quase não quis Que acabasse assim Foi bom viver tudo isso com você Foi bom viver tudo isso com você Tomara que a gente possa se escrever Mandar cartões postais do paraíso E ser feliz Ficou por um triz E foi tão bom Que a gente quase não quis Que acabasse assim Foi bom viver tudo isso com você Tomara que a gente possa se escrever Mandar cartões postais do paraíso Até quando você vai fingir? Tchau! 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 Tchau!